Olá pessoal, estamos aqui de novo então, dessa vez para corrigirmos a nossa parte do writing, que ficou na page 96, vejam que eu estou compartilhando com vocês a tela aqui, página 96, ficou de tarefinha para vocês aí os exercícios do writing, numbers 1 and 2, na verdade o number 1, o number 2 o teacher não havia passado. Então deixa eu aumentar a tela aqui para que a gente possa comentar as respostas aqui, ok? Vamos lá então. Então aqui na primeira parte nós temos answer the questions, tínhamos que responder as perguntas, esse exercício é muito importante para uma outra atividade que o teacher vai passar para vocês logo após, ok? Então a gente tem assim, read the first sentence of the review, lembrem que o tema da nossa lesson 2 todo foi em cima de filmes, movies, não é? Então aqui a gente tem uma review, que é uma crítica, uma crítica que os especialistas fazem de determinada obra, de determinado filme, etc. Então, read the first sentence of the review, of the mountain between us, do you expect the movie to be good? Então aqui a gente tem que ler a primeira frase, as frases estão até numeradas aqui, dessa crítica of the mountain between us, se a gente espera que o filme seja bom, isso que a gente tem que fazer. Então, pela primeira frase está escrito assim, with talented actors such as Kate Winslet and Idris Elba, you expect to see a good movie, but unfortunately it does not always work like that. Então o que está dizendo aqui? Com atores talentosos, atrizes no caso, such as Kate Winslet and Idris Elba, você espera ver um bom filme, mas infelizmente nem sempre funciona dessa forma. Então aqui o importante é vocês prestarem atenção na conjunction, na nossa conjunção aqui, ok? Ela dá uma ideia de contraste, então se espera um bom filme, mas o filme não é bom. Então aqui, do you expect the movie to be good? Depois de ler essa primeira frase, a resposta aqui ficou então, no, the first sentence suggests the movie will be disappointing, não é? Então, pela palavrinha but, a gente consegue entender que aquela, aquele filme provavelmente vai ser decepcionante. Então se vocês colocaram só no, the movie is not going to be good, se as palavras que vocês usaram estão um pouquinho diferentes dessas aqui, ok? Mas, se vocês colocaram essa mesma ideia, não tem problema, está certo também, beleza? Vou deixar um tempinho aí para que vocês possam corrigir ou confirmar aí o que fizeram, ok? No, the first sentence suggests the movie will be disappointing, certo? Deixa eu fechar aqui para a gente poder voltar. Então todo mundo entendeu, né? A gente sabe a resposta por causa da palavrinha but, que está aqui. Depois do number two, nós temos mais uma questão aberta. Read the rest of the review. What is positive about the movie and what is negative? Então aqui a gente tinha que ler o resto da crítica e afirmar e colocar ali o que é positivo e o que é negativo sobre ela, né? Então aqui nós temos o seguinte. Há algumas palavras aqui que são chaves, ok? Por exemplo, aqui ele fala o seguinte. A Kate e o Idris fazem o papel de dois estranhos cujo avião cai nas montanhas. O que começa com uma história de sobrevivência rapidamente se torna um romance previsível, predictable. Previsível é algo negativo, ok? Only the acting talent of Idris and Kate stops this from being one of the worst movies of the year. Agora, o talento deles faz com que o filme não seja tão ruim, né? Somente o talento deles faz com que o filme não seja um dos piores filmes do ano. Então o que é o lado positivo? A atuação dos atores, né? O lado negativo é que virou um romance previsível. Então como vocês podem colocar isso lá no livro de vocês? The acting is good. Então a performance dos atores ali é boa. But the plot, lembram da palavrinha plot que nós vimos no início, né? Que é a história? The plot is predictable. Um ponto positivo, the acting is good. E um ponto negativo, the plot is predictable. Beleza, pessoal? Acho que essa aqui estava bem fácil, né? Finalmente, lá embaixo, na última atividade, number three. Check the sentences that contain opinions, not facts. Opinions é aquilo que o autor que escreveu a crítica pensa sobre o filme. Facts são aquelas coisas que não dependem da opinião. Se eu falo, o livro é azul, o livro é azul para todo mundo, não é? A não ser que a pessoa, de repente, seja daltônica, mas aí é outra questão. Agora, se eu falo, o livro é bonito, bonito, de repente, para mim, mas para outras pessoas não. Isso é uma opinião. Então, a primeira frase aqui. With talented actors such as Kate Winslet and Idris Elba, you expect to see a good movie, but unfortunately, it does not always work like that. Aqui eu tenho claramente a opinião do autor, né? Porque ele fala que você espera ver um bom filme, mas não é assim que funciona. Então, aqui a gente tem a primeira situação, né? Então, essa frase aqui está certa. Vou até colocar as duas para vocês verem já. Sentence number one. A Sentence number two está falando do que acontece no filme. Dois estranhos, cujo avião cai nas montanhas. Isso é um fato, né? A terceira também, o que começa como uma história de sobrevivência, se torna um romance imprevisível, né? Então, também é um fato que está lá no filme. Agora, só o talento de atuação de Idris e Kate não faz com que o filme seja um dos piores filmes do ano. Aqui, ó. The worst. Essa palavra por si só já indica uma opinião. Tá certo, pessoal? Então, as frases aqui que contém opinions, not facts, are sentence number one, sentence number four. Espero que tenha ajudado aí vocês. Caso tenham alguma dúvida, só perguntar para o teacher na próxima aula. Ok, pessoal? Bora lá, então. Hands on. Tchau. 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 Tchau.